Na terra de Ciro Gomes, ministro Tarciso de Freitas faz história e inaugura trecho duplicado de BR. Confira os detalhes. O ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, participou nesta segunda-feira da entrega da obra de duplicação de 12 km da BR-222 Ceará, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. A rodovia é uma importante via de escoamento da produção local e de acesso aos portos de Mucuripe e do Pecém, principais portos marítimos do Ceará. A obra contou com um investimento de 247 milhões de reais.